Olá! Seja bem-vindo ao canal do Nós Viajando. Eu sou a Monique e se você está nesse vídeo é porque você quer saber sobre Natal. Então hoje eu vou te mostrar um roteiro de 7 dias. Esse lugar que tem os nossos corações. Rodamos de carro por 2 anos pelo Brasil e Natal foi o único lugar que repetimos. Fomos 3 vezes. E todas as vezes que nós vamos a gente fica 40 dias e sempre vamos embora com gostinho de quero mais. E eu tenho certeza que você também vai embora com essa mesma sensação se você viver as mesmas experiências que a gente e que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Por isso nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores passeios de Natal para que você aproveite ao máximo as suas férias. E todos os passeios que eu vou te mostrar aqui você consegue organizar com a nossa agência. Uma agência focada em passeios turísticos pelo Nordeste. Depois de termos experiências incríveis pelo Brasil, abrimos a nossa agência. Para que mais pessoas vivenciem as mesmas experiências que nós. O contato está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Antes de irmos para o roteiro, vou deixar aqui a melhor localização de Natal. Há várias praias em Natal, mas na nossa opinião a melhor localização é na Praia de Ponta Negra. Por ser uma praia mais estruturada. Com bares, restaurante, feirinha, mercado, enfim. Tem muita vida noturna ali para você aproveitar a noite quando você voltar dos passeios. Tem acomodação para todos os bolsos. É só procurar no Booking ou no Airbnb que você vai achar a melhor opção para você. Agora sim, bora para o roteiro que tem muita coisa para você ver aqui. Primeiro dia, dia da sua chegada. Então dependendo do horário que você chegar, não vai dar para fazer nenhum passeio porque todos saem pela manhã. Aproveite esse dia para conhecer a orla e a região onde vai ficar hospedado. Segundo dia, passeio de buggy. Ir para Natal e não fazer o passeio de buggy e você não foi para Natal. Nesse passeio você vai passar por 14 praias, 3 lagoas e 4 parques de dunas. E serão 6 paradas. Primeira parada, duna de Genipabu. Onde ficam os dromedários. Eles não ficam lá de domingo, tá? Então se você tem interesse em conhecê-los, evite fazer o passeio de domingo. E se você quiser tirar foto com eles, você vai ter que desembolsar 100 reais por pessoa. Segunda parada, travessia da balsa. Para chegar na próxima praia, é preciso atravessar uma balsa artesanal. É uma travessia de 5 minutos. Terceira parada, lagoa de Pratagi e praia de Pitangui. Parada de 1 hora para você aproveitar para se refrescar no banho de mar ou na lagoa que tem ali. Quarta parada, dunas douradas. Onde foram gravadas várias cenas de novelas globais. Essa é uma parada para fotos e também para ter um pouquinho de aventuras nas dunas. Quinta parada, dunas de Acumã. Parada para brincar nas brincadeiras mais famosas do Rio Grande do Norte. Que são esquibunda, kamikaze e tirolesa. As brincadeiras são opcionais e custam 25 reais por brinquedo e por pessoa. Sexta e última parada, praia de Jacumã. Parada para banho e almoço em um restaurante à beira-mar. O valor deste passeio é de 160 reais por pessoa e tem a duração de 7 horas, começando entre 8h30 às 9h. Terceiro dia, passeio Rota dos Nativos de 4x4. Na nossa opinião, esse é o melhor passeio e não pode faltar de jeito nenhum no seu roteiro. Nesse dia, vão ser 8 paradas. Primeira parada, centro de lançamento e museu Barreira do Inferno. A primeira base aérea de foguetes da América Latina. Segunda parada, o maior cajueiro do mundo, com mais de 9 mil metros quadrados. É gigante e tem um custo de 8 reais de entrada, caso você queira visitar de perto. E por ali tem uma feirinha de artesanato, caso queira comprar algumas coisinhas. Terceira parada, primeiro parque de dunas, pra começar as aventuras ali nas dunas, pra ter muita emoção. E por ali também vai ter uma parada, pra você apreciar a vista lá de cima das dunas. Quarta parada, lagoa de Alcaçuz. Uma lagoa linda, com água cristalina. Tem que pagar um deuse de 20 reais por pessoa, para poder usufruir da estrutura do lugar. Com vários brinquedos, como caiaque, stand-up, pedalinho. E por ali vai ser servido um banquete de frutas, como cortesia. Quinta parada, lagoa do Carcará. Essa também é uma linda lagoa, com uma super estrutura. Por lá tem como opcional, o passeio de quadriciclo, com o valor de 170 reais, pra duas pessoas. Super vale a pena, se você quiser andar de quadriciclo em Natal. Sexta parada, praia das tartarugas. Parada para almoço e banho de mar. Ou de piscina, já que ali no restaurante tem uma mega estrutura, com várias piscinas. E a comida dali é maravilhosa. Sétima parada, mirante dos golfinhos. Se você tiver sorte, você pode ver golfinhos pulando e tartarugas. Oitava última parada, dunas de búzios. Após o almoço, voltamos para as dunas, para ter mais emoções e para brincar de esquibunda. Que inclusive é cortesia, não precisa pagar. E finaliza o passeio com o incrível pôr do sol. O valor deste passeio é de 150 reais por pessoa e tem a duração de 10 horas, praticamente o dia todo. Pausa rapidinho aqui nesse vídeo, pra te dar 4 recados importantes. Se liga! Primeiro recado, todos os passeios que nós estamos te mostrando aqui nesse roteiro, você consegue organizar com a nossa agência. Pode ficar tranquilo que a nossa agência é séria, credenciada, autorizada. Enfim, pode ficar tranquilo que a sua viagem vai ser incrível. O contato da nossa agência está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Segundo recado, se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando, vou te pedir pra você deixar o seu like, ó. Taca ali o dedo aí do like, deixa o seu like que não custa nada, hein. Terceiro recado, aproveita pra se inscrever aqui no canal também, pra você acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Não custa nada e nos ajuda muito. Então vai, se inscreve aí. Quarto recado, vou te convidar a nos acompanhar no Instagram, arroba Nós Viajando. Vai lá acompanhar as nossas viagens em tempo real. Afinal, demora muito pra vir os vídeos aqui no YouTube. E lá é em tempo real. Então vai lá, acompanha a gente em tempo real. Vê onde nós estamos agora e conta aqui nos comentários qual é o lugar que nós estamos, pra gente saber quando você chegou nesse vídeo. E agora, bora continuar a ver esse roteiro que tá incrível. Quarto dia, Rio do Fogo. O Caribe Potiguar. Se prepare pra se apaixonar. O guia vai buscar você no hotel e serão duas horas de estrada até a praia de Perobas. Chegando lá, você vai embarcar em uma lancha e vai navegar até os parrachos por 15 minutos. Pronto, você chegou ao paraíso. É surreal de lindo esse lugar, gente. A cor da água é incrível e super cristalina e cheia de peixinhos. Você vai pensar que está em alguma ilha do Caribe. Mas não, você está no Brasil. A permanência de tempo nos parrachos podem variar conforme a tábua da maré. Podendo ser de uma a duas horas. Depois de você aproveitar as piscinas naturais, você volta para o ponto de apoio. Que inclusive é incrível. Tem uma mega estrutura com bangalôs digno de capa de revista. E o melhor, você não precisa pagar de use. O valor do passeio é de R$ 150,00 por pessoa. E a saída é conforme a tábua da maré. Quinto dia, passeio de bate e volta para Pipa. Nesse passeio, você vai conhecer o melhor da região. E serão cinco paradas. Primeira parada. Lagoa de Guaraíras. Parada para banho e também para almoço. Por lá, é possível fazer um passeio opcional de lancha para ver golfinhos. Por um custo de R$ 60,00 por pessoa. Segunda parada. Praia Central de Pipa. Parada de duas horas e meia para conhecer o centrinho de Pipa. Como a famosa Rua da Grécia, a Rua do Céu e, claro, a praia. Como opcional, você pode fazer o passeio de trenzinho até a Praia do Amor. Com o valor de R$ 20,00 por pessoa. Terceira parada. Praia do Madeiro. A praia mais linda de Pipa, na nossa opinião. Parada de 50 minutos para conhecer essa praia que tem uma paisagem incrível. Quarta parada. Mirante das Falésias de Cacimbinha. Parada para foto e para apreciar essa vista maravilhosa. Quinta e última parada. Mirante da Lagoa de Guaraíras. Pra finalizar o passeio com um lindo pôr do sol. O valor desse passeio é de R$ 60,00 por pessoa. E tem a duração de quase 10 horas. Sexto dia. Tira esse dia pra conhecer e curtir a Praia de Ponta Negra. E nesse dia você pode fazer o passeio de Jangalancha. Para conhecer o que tem atrás do cartão postal de Natal. O Morro do Careca. Nesse passeio você pode avistar golfinhos e tartarugas. E conhecer um pouco mais da história de Natal. O valor do passeio é de R$ 80,00 por pessoa. E tem a duração de uma hora e meia. E tem várias saídas por dia. Esse é o único passeio que não tem incluso transporte. Sétimo e último dia. Dia de você ir embora e dizer adeus a Natal. E já pensar na próxima viagem. Vou deixar mais uma sugestão de passeio. Caso goste de curtir uma boa noite agitada. O passeio de Pipa Night. Onde você vai poder conhecer a famosa noite de pipa. Sem precisar se hospedar por lá. Com muitos bares, restaurante e música ao vivo pra todo lado. É assim que é conhecido a noite de pipa. Esse passeio tem saída todas as sextas-feiras à noite. E tem o valor de R$ 70,00 por pessoa. E aí? Gostou desse roteiro? Como você viu, tem um passeio que depende da Tábua da Maré. O passeio das piscinas naturais do Rio do Fogo. Então é preciso conferir a Tábua da Maré antes. Pra você organizar certinho o dia desse passeio. Mas fica tranquilo que a nossa agência pode te ajudar nesse planejamento. É só você conversar com alguém da nossa equipe. O contato está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Que a gente vai te ajudar da melhor maneira. Vai planejar o seu roteiro. Pra você ter as melhores experiências. Tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre Natal. Manda aqui nos comentários. Que a gente vai te responder e vai te ajudar. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Seguir a gente lá no Instagram. Pra acompanhar as nossas viagens. E até o próximo vídeo.